Primeiro, nós temos que derrotar o principal adversário, que é o inominável em suas políticas. Segundo, nós temos que combater o neoliberalismo. Terceiro, nós temos que criar condições de governabilidade para que o país passe por transformações estruturais. Não é um adversário qualquer, não é um período histórico, singular, e nem é um período qualquer. O país está diante de uma crise sistêmica, produto da hegemonia neoliberal, do ponto de vista econômico, político, ideológico e cultural, e nós vamos ter que desmontar o desmonte e reconstruir, transformar o país. Portanto, eu acho que essa campanha nós tivemos que esquentá-la, fazer uma inflexão da mobilização, ocupando as ruas, da mobilização popular, deixar mais clara a plataforma para enfrentar a crise. Nós não podemos ficar só na institucionalidade, no enfrentamento do inominável.